Fala aí galera, a todos os Fianciato Games, trazendo mais vídeo pra vocês. Finalmente chegamos à última tier list de DLCs do Guitar Hero, né? Eu fiz a avaliação de toda a franquia de Guitar Hero e nós finalizamos com as DLCs, né? Que eu ia fazer aos poucos e a do Guitar Hero 6 é uma das menores, comparando com o Outure Guitar Hero 5, que é mais de 100 e cacetada de música. Aqui nós só temos 84, mas ainda assim ela tem suas grandes marcas, né? Então, o mesmo conceito de todas as nossas tier list, deixa eu só mudar aqui para o Presentation Mod, né? Beleza. O Change Background e vamos para o Rosinha. Não, acho que eu vou de roxinho dessa vez, tá? Beleza. Então, vamos lá. Nós temos sempre a mesma coisa de sempre, né? Perfeita, divertida, variação de nível, ok, chega da soma para rachar tudo. E nós vamos seguir a sequência, né? Para quem tem curiosidade aqui, ó. A sequência é exatamente desse jeito aqui, tudo bem? Então, ó. Você começa... Eu já falei, expliquei isso sobre os packs de DLC. Você sempre tem um pack de DLC do tipo, ó. Por exemplo, esse aqui é do Soul Guide do álbum Telefantasma, tudo bem? Aí vamos ter o Rock Tub, o Trax, entendeu? Coisa desse tipo, né? Então, vamos lá, né? Esse aqui foi o nosso último, né? Eu vou deixar essa aqui um pouquinho mais próxima, né? Então, o pack do Sound Guardian é o pack maior aqui, que vai ter 11 faixas, né? Afinal, é o CD inteiro do Sound Guardian, né? Então, nós já vamos começando aqui por ela, né? No geral, né? Vamos ter muita variação, né? Então, vamos lá. Eu acho a Hunter da Repetitiva demais, então ela chega da sono, tá? Já, no caso, a Reigns Aurova, ela tem uma variação de nível, tá? Ela pode ser um pouquinho complicada. A All Shine, eu acho ela divertida, tudo bem? Muito legal. A Rust Cage é só mais ou menos, então é tipo ok, nada demais. Enquanto a Buddy Ritual chega da sono chata, que riff do mal, cara. É muito chata, né? No geral, né? A Black Hole Sun, né? Que é uma das mais queridinhas, ela é muito repetitiva. Chega da sono também, cara, tá? Tá difícil, né? Já a Spoon Man, a nossa primeira desumana, ela é bem hard, tá? É... não é... É porque aqui nós vamos ter um probleminha, tá, gente? Eu não vou ter muita coisa hard nas DLCs do Guitar Hero 6, né? Comparando com os outros. Então, você vai ver que vai ter muita música que tá indo aqui, só pra não deixar nada nessa categoria, tudo bem? É... assim no geral, né? Aí nós temos My Wave, né? Ok, nada de... Hum... É só uma música simples, né? Mais uma música repetitiva de mais... Few on Black Days, né? É... Bunny My Hand é aquele famoso que você aperta uma, solta uma. Aperta uma... Cara, isso aqui eu não gosto disso. Chega da sono, tudo bem? Barra chata. E Blown Up The Unsired World é a nossa perfeita, cara. Só uma. Conseguiu ir pro perfeita, mas temos uma divertida, tudo bem? Aí nós vamos para o nosso próximo pack, que como é o nome dele mesmo, é o Rocktober, né? Rocktober, é... Ele vai pegar três músicas diferentes, né? Uma da outra, não tem nada a ver uma conta, né? E a do Distubb com The Infection, ela é perfeita, cara. É muito da hora, tudo bem? Já a Nananara do My Clinical Romance é a nossa... Mais uma hardcore pra caramba desumana, tá? Essa aqui, ela não tá aqui pra brincadeira, não. É... O solo dela pode te dar uma valha na hora, se você não soltar os especiais na hora certo, tudo bem? É... Resistance do... No caso do... Da Banda Muse, eu acho que ela é... Ela é um hard, mas ela não é impossível. Então, ela... Cara... Variação de nível. Não, não é variação. Ela vai entrar para o divertido, é um hard que é gostoso de jogar, tudo bem? Agora nós vamos para o Linkin Park, né? É... Que é o pack do A Thousand Suns. Mas quando você pega esse pack aqui, eu vou até clicar para vocês, né? Não significa que é, diferente do Sound of the Garden, né? O álbum inteiro, né? Não é as 15 faixas. Então, eles escolheram algumas, tá? Não foram todas, assim, que acabaram pegando. Você vai ver que... É... Tem músicas que não fazem parte. Eu sei que tem umas que são bem curtinhas, né? Mas nós temos, por exemplo, A Reader Scent seria 4,56. Não tem. Então... É... Então, vamos lá. Mas vamos pegar o que foi escolhido para o jogo, né? No geral, né? É... Blackout. Isso aqui é o DJ Hero ou a Clone Hero? Ah, cara. Como é que eu... É... Eu vou colocar aqui, né? Tipo assim... Eu vou novamente repetir essa categoria, tá, gente? Vamos adicionar a Row Below, né? Né? Que é essa daqui. Calma aí. Change Background. Agora ele pegou, né? Então, vamos pegar aqui, né? A próxima cor, né? Que eu acho que é essa. E... E vamos... Vou ter que usar... Ninguém pediu... Barra... Já existe, tudo bem? Porque eu vou ter... Eu vou ter que usar meio menos isso daqui já, já. Tudo bem? Então, essa é a música que ninguém pediu, tudo bem? Blackout. Pra quê? É um DJ Hero, literalmente. Isso aqui não é um DJ Hero não, meu querido. É um... É um Guitar Hero, tá? Só pra te relembrar. Né? Então... A Bunny in the Sky, para mim, é a perfeição. Música... Eu já amo essa música por natureza. E aqui... Ela é tão perfeita quanto, né? E mais uma que é perfeita é a The Catalyst. Não tem como. É... É... Duas músicas que vão nesse embalo, né? A The Message e... A Wait for the End, né? São ok. Tudo bem? A Wait for the End não tem nem nota de direito, né? Então... Se eu puder falar, cara... É que... Tá, eu vou jogar ela para o Chega da Sono. Porque ela quase não tem nota. Né? Sei lá. Não, deixa aqui. Pode deixar aqui. O Rating Kings é repetitiva demais. Chega da Sono, tudo bem? Agora vamos para o próximo pack, que é do Rock Horror Picture Show, né? É um pack total dele, né? Aí o próximo, já pra falar pra vocês, é o Guitar Hero Pack 1. É um pack que são grandão mesmo, assim, de 10 músicas aleatórias. Tudo bem? Mas vamos lá. Do Hot Patute, né? Cara... É tudo música chata. Não tem uma que se salve tão... É, quer dizer, do The Oro Picture. Hot Patute, Sweet Travestite e... Time Warp, né? Cara, tudo chata. Não tem uma que se salve aqui desse pack, tudo bem? Agora vamos... Só relembrando, gente. Eu gosto sempre de falar no início do vídeo, mas eu acabei esquecendo, né? Eu estou falando de jogabilidade. Não estou falando se a música é chata, é ruim, tudo bem? Jogabilidade. Sempre tem que se separar disso. Porque você pega... Pô, mas você lançou o The Oro... Todos, como chatas as músicas, todas as músicas são chatas? Não. A jogabilidade da música é chata, tudo bem? Vamos então para o packzão do Guitar Hero. Temos três músicas seguidas do Rush. Tom Sawyer, Red Baqueta e Limelight. São duas músicas divertidas. A Tom Sawyer, Red Baqueta... E Limelight, ela é perfeita, cara. Não tem como. É só isso, né? A do Tessa, Love Song, eu acho que ela é só ok. Tudo bem? Nada demais. Beleza? Aí nós temos o Alice Coupe com Poison e Elector. A Poison, ela é perfeita, não tem como. Maravilhosa. É muito... Ela é só de ver... É perfeita, sim. Enquanto a Elector, eu acho ela só ok. Nós vamos ter agora uma sequência de três músicas do Slash. que as músicas do Slash é um CD que ele fez, onde todo mundo é parceria. Nós vamos ter o We're All Gonna Die, que tem o Wigipop. A Not To Say, o M Shadows do Avenged Sevenfoldes. E a Watch This com o Dave Grohl do Fulfights e o Duffy McHaggart. Então nós vamos ter... Cara, nós estamos falando aqui do Slash. Então, a Not To Say e o Watch This são hardcore pra caramba. São... Não, são desumanas. Tudo bem? Coloquei na lista errada. E a We're All Gonna Die, ela é a próxima variação de nível. Ela é mais um trisco, ela vai pro Desumana. Mas ela tem um pouquinho, assim, de equilíbrio. Tudo bem? Teenagers. Ninguém pediu, já existe. Tudo bem? Ah, não. Talk to Daddy to Me, faltou essa, né? Talk to Daddy to Me, ela é mais rádio do que no Guitar Hero 3. Mas Ninguém Pediu, já existe. E Teenagers do Michael McCormick já existe. Ninguém pediu, tá? Então, para de... Cara, fica uma rádio disso, que você tem chance de dar pra uma outra música que a banda tem, que nunca fez parte da franquia. Eles vão lá e repetem a mesma música que já existe. Ah, mas foi certo. Por exemplo, isso aqui é uma DLC do Guitar Hero 2 lá atrás. E quem não teve acesso? Cara, não precisa. Tudo bem? Quem é fã da franquia, ele jogou os Guitar Hero desde o início até o primeiro. Do primeiro até o final. Tudo bem? Então, não me convença isso daqui. Tudo bem? Bullet Profit Hero, eu acho ela divertida. Tudo bem? Muito show. Demais, né? Welcome to the Black Parade, chata pra caramba. Tudo bem? Muito insuportável. Helena, ela consegue que... Peraí. Ela ser pior do que... Roof, né? No caso... A Roof que eu tô falando? A Rooftops, né? Que nós temos lá no... Aqui no Guitar Hero 2. Tending on the rooftop. Everybody's cream. Cara, é muito chata a música Helena. Tudo bem? Então, ela... Pra mim, chega das fotos. Tudo bem? Chata pra caramba. Certo? E vamos agora com o nosso próximo pack. Como que é o nome dele? Anos 90, né? 90 Track Pack. Beleza? E o próximo vai ser o pack do Kiss. Beleza? Então, vamos lá. Pra esse pack aqui, nós temos o Google Dolls com name. Chata pra caramba, tá? Na verdade, ela tem uma variação de nível. Vou deixar ela aqui. Ela pode utilizar e equilibrar. Real World do Matchbox 20. É perfeito. Não tem como. Cara, não tem como. Você não viajar nesse. Cara, então é isso, né? A R&M com What the Frequency Candid. Ele só vai para OK. Nada demais. Tudo bem? Massful Playground, né? Com Sex and Candy. Essa música já é maravilhosa por natureza. E aqui, ela é só perfeita. Maravilhosa. É um clássico, né? Plow do Sponge. Música insuportável. Chata pra caramba. Tudo bem? Deus não anda. Tudo bem? Aí, vamos agora para o pack do Kiss. Detroit Rock City. E Calling Doctor... Love, né? As duas vão para o Perfeita de Cara. Não tem como. Maravilhosa. Rock and Roll Night. Eu já falei que... Cara, acho que é a terceira vez que essa música aparece. E ela não é a versão que nós conhecemos no Guitar Hero 3. O Legend of Rocks. Então, ninguém pediu novamente. Já existe. Entendem isso de uma vez? Tudo bem? Vamos para o próximo pack aqui. Que ele tem o nome de January. E o outro vai ser de February. Então, janeiro e fevereiro. Então, vamos lá. O de janeiro. We got a situation here. É hardcore pra caramba. Uma ótima variação de livro. Assim, não tem como. Beleza? Aí, vamos ter o I Did To Remember com três músicas. Two Second Sucks, no caso. Vamos ter... Ela é ok. All I Want. Eu acho ela perfeita. Não tem como. Muito boa. Muito boa mesmo. E The Downfall Offers All. Eu acho ela ok também. Beleza? Aí, vamos ter mais uma sequência nesse mesmo pack de três músicas do Nineteen Ale. Tudo bem? Closer. Eu acho... É uma música que eu amo do Nineteen Ale, mas aquela é só ok. The Hand That Fits também. Amo essa música, mas ela é muito ok. E aqui... E aqui... É... Hand Like a Roll. Só tem bateria na música, cara. Chega a dar sono. Você fica mais o tempo inteiro... Você fica assim. Ele canta. Aí, você fica assim. Esperando. O controle tá aqui na sua mão, ó. E você? A bateria lá. Pra quem joga essa música na bateria, beleza. Mas pra quem joga na guitarra, você fica assim. E aí? Cada nota. Aí, quando tem nota, você começa a tocar. Aí, você pensa... Opa, agora eu vou... Aí, mais bateria. E, cara... Muito... Muito chata. Sinceramente, não dá. Aí, nós vamos ter agora... O The Use It Can't Burn It Myself Alive. Eu acho ela ok. Tá? Nada demais. Né? Enquanto... A Rescue Me. Né? Ela é uma música... Divertida. Tudo bem? E aqui, nós temos... Wings of a Butterfly. Come on, you show... That you are... Tananana... 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 Cara... Essa música é muito perfeita, cara. Vocês vão sair dela pro guitarra. Parabéns. Tudo bem? Vamos lá. Né? Aí, nós vamos agora para o pack. De fevereiro, né? Que é do... Vamos ter várias sequencinhas nesse mesmo pack. Tudo bem? Três músicas do Black Label Society. É... No caso... Parabéns of the Dead. Chega da... É... É um riff do mal, né? Desumana. Essa daqui, tá? O Crazy Horse. É... Solo insano, cara. Insano pra caramba. Mais uma desumana. Tudo bem? E a outra... Insano também, Black Sunday. Dá até de você levar uma valha nela. Se você não prestar atenção, as três vão para o desumano. Tudo bem? Aí, nós vamos ter agora uma sequência de três músicas do Sugar of Bottle. Blood Drunk. Eu acho ela divertida. Tudo bem? Muito boa. É difícil, mas ela tem uma dificuldade legal, né? Leave That Beat. É a hardcore. Ela vai pro desumano na hora. Não tem como. Muito... Assim... Do Caraca, né? E Haas e Warrior. Divertida também. Cara, músicas bem interessantes. Certo? Aí, nós vamos ter... A única música solta nesse pé que é... A Fire Range... O Fire Range com o World of Fire. É uma música hardcore pra caramba, tá? Vai pro desumano. E nós vamos ter uma sequência de três músicas do Meryl Manson, né? No caso, Get Your Gun, eu acho que é um solo muito forçado. Ele vai pra variação de nível. Eu acho que não era pra tanto. Come White é a nossa música perfeita. Não tem como, né? E a Tony Cate, eu acho ela divertida, beleza? Vamos agora para o próximo pack, né? Que... Como que é o nome desse pack aqui? Modern Rock Mega Pack, tudo bem? É o rock moderno. Tipo, anos 2000 pra mais, né? Então, vamos lá. Always, do Saliva, é célebre, né? É ok. Não tem nada de mais, beleza? Queens of the Soul Age com Lira Sister. Ela é muito repetitiva, cara. Chega da sono, tá? Essa música daqui. Cansa pra caramba, tá aí? É... Não, acho que eu peguei um pouquinho pesado. Vou pôr ela no ok, tudo bem? Ok, eu acho que dá a tolerar. Psyco do Pan of Mundo. Temos até vídeo no canal de fazer a gameplay dessa música. Essa música é show. Ela é perfeita demais, tudo bem? Então, pode pôr perfeita que ela merece. Burn New com 613 Glória. É... Glória e Fates. Ou música chata do caramba, gente. De jogar. Misericórdia. Pode pôr lá. Trapped com Headstrong. Perfeita também. Não tem como. É... Headstrong. Eu nem eu... Cara. Então é isso. She's a Genius da banda Dead. Ela vai para o ok. Assim como Smooth Petro com Hands Open também vai para o ok. Sorrow com... Do Bad Religion, cara. Diferente das músicas que eu avalei aqui. Do Bad Religion com... 21st Century Digital Boy, né? E a outra aqui é a Infect. Essa daqui é chata pra caramba, hein? Chega da sono. Ô, música chata, cara. Na moral. Super Massive Black Holly. Ninguém pediu. Já existe. Tudo bem? Não precisamos. Cara. Essa... Agora nós vamos para o próximo pack, né? Que é do... É do Mid-Pass Root. Tudo bem? Cara. Não tem como. Eu vou pegar isso aqui para você. Eu sei que deve rolar um copyright, né? Vamos pegar ela aqui. Mas, cara. Ela é chata, mas isso daqui... Ó. Cara. Esse riffzinho é uma das coisas mais delicinhas que tem. Cara. Não tem como. Ela aqui é muito repetitiva. Mas, cara. O que o riff dessa música faz com ela, ela vai pro perfeita na hora, cara. Não dá. Você sente a jogabilidade. Ele torna o riff legal. Você fica assim. Cara. É muito gostoso jogar isso daqui. Por mais que ela seja repetitiva. Esse riff já me conquistou quando eu ouvi essa música pela primeira vez. E quando ela foi escolhida para o militar hero. Nossa. A questão de você jogar isso. Cara, é muito bom. É muito gostoso. Tudo bem? Já o lifelog. Day shift vai para o chata. Não tem como salvar. E a set to know, ela vai para o ok. Beleza? É o penúltimo pack agora? Deixa eu só confirmar. É o penúltimo pack. É o emo edge. E o último é do da Christian Howard. Tudo bem? Então, já sabemos o nome dos dois packs. Então, o pack emo, né? Que já expliquei que não é bem emo isso daqui. Mas tudo bem, né? Ignorance, Chega da Sono, Barra Chata. A música é chata pra caramba. Nossa Senhora. That's What Together. Eu achava só ok. Tudo bem? Aí do... Madina Lake com Across Five Oceans, né? Cara, é uma palheta tão forçada, cara. Que eu acho que a variação de nível dela é um pouquinho forçada, né? Não era pra tanto, né? E Rei Superstar é uma música que eu acho chata também, tá? Não tem como. E vamos agora com o Daxi Howard, né? Que é o último pack, né? Save on the Kill. Eu acho ela muito legal, né? Divertida. Tudo bem? A Beyond the Life You Know é muito doideira. Tudo bem? Então, ela vai para a variação de nível. Ela tem uma... No hard pro expert. É uma diferença muito enorme. Já a Doom Sale, ela é hard pra caramba. Ela vai para o... Desumana. Tudo bem? Então, ficamos assim, né, gente? Novamente, vamos lá. 16 perfeitas. Vamos lá. 10. 10, divertida. 7, variação de nível. É... 18, ok. 17, chega da sono, barra chata. Tem bastante nesses aqui, hein? Nossa Senhora, hein? 11, desumanas. E 5, que ninguém pediu porque elas já existem. Para de ficar repetindo música que já existe. Tudo bem? A não ser que a música supere a jogabilidade total da música que nós conhecemos. Tudo bem? E é isso, galera. Assim, encerramos todas as tieristas possíveis de Guitar Hero existente. Tudo bem? De oficiais. Tudo bem? O Guitar Hero Live eu não conto como parâmetro, mas da franquia principal, Guitar Hero 1 até o 6, DLCs, foi tudo, gente. Então, eu consegui concluir para vocês. O que eu quero trazer para vocês, logo, logo eu trago, vai ser do Rock Band Green Day, porque eu tenho um carinho pelo Rock Band Green Day. Tudo bem? Então, é isso aí. Se gostaram do vídeo, seu like nele. Se inscreve no canal, se ajuda muito. Comenta o que acharam. E nos encontramos aí, em breve, com mais series para vocês e mais para frente com o Rock Band Green Day. Tudo bem? Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.